Se ilumine na luz das estrelas, se aqueça nos raios do sol, se refresque na chuva que cai sobre a sua cabeça. Agradece, respire do ar, se concentre diante do mar, se procura e se encontre depressa, ele está pra chegar. Não se pode negar os sentidos, tampouco tapar os ouvidos, pra fugir das verdades que a própria consciência nos diz. Não adianta tentar se esconder, nem tampouco querer se enganar, se procura e se encontra depressa, ele está pra chegar, ele está pra chegar. Vista-se do branco, desse amor que vem do alto, busque o céu dos meus pensamentos, veja que a verdade e as palavras dos profetas nunca se perderão nos ventos. Pare pra pensar, pense muito bem, olhe que esse dia já vem. Muito em breve uma luz vai brilhar, dessa luz ele então surgirá. Se materializando entre os olhos surpresos do mundo, Não se pode fugir dessa luz, dessa força chamada Jesus. Se procure e se encontre depressa, ele está pra chegar, ele está pra chegar, ele está pra chegar.